Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu acho que vocês já me conhecem já, né? Vocês estão assistindo a aula aí comigo, junto comigo, claro. E se você está assistindo a essa aula pela primeira vez, não esqueça que a gente tem uma playlist completa de cálculo 1, um assunto principal de cálculo 1, bem simples, bem bacana, portanto, confira a playlist. Pessoal, vamos para a nossa segunda aula de exercício, pega o papelzinho, pega uma canetinha para a gente fazer junto, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, tentem fazer, porque se vocês errarem, com certeza não irão, com certeza não irão. Mas se errarem, a gente pode corrigir junto e ver exatamente onde a gente errou, certo? Então vamos para a nossa segunda aula de exercício, não esqueça também de se inscrever no nosso canal e não esqueça também de acessar nossas redes sociais, Facebook e Instagram, bacaninha, tá lá, o link está na descrição do vídeo. Show de bola! Agora que você se inscreveu, agora que você clicou lá em seguir a gente no Instagram e no Facebook, a gente vai fazer o exercício bacana. Vamos lá! Olha lá, vamos para a letra aqui para o próximo, bonitinho. É muito parecido com aquela que a gente fez, né, pessoal? Então a gente vai fazer aqui bonitinho. Parecida, mas não é mesmo, hein? Olha lá, então isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que é a antiderivada de x³ dividido por x² mais 5x² dividido por x² menos 4 dividido por x². É a mesma coisa, pessoal, né? É a mesma coisa isso aqui. Então isso aqui dá para dividir, né? É só subtrair uma unidade, vai ficar só o x sozinho. Deixa eu botar mais em cima aqui para a gente ter mais espaço. x sozinho. Aqui eu corto, vai ficar o 5 sozinho, né? Mais 5. E aqui vai ficar isso aqui mesmo, pessoal. Menos 4, né, dividido por x². Menos 4 dividido por x². Aqui a gente já aprendeu, a gente já simplificou isso aqui. A gente vai fazer o quê? Aplicar a integração, né, antiderivada em cada um aqui, que é muito simples, né? Vamos aplicar primeiro no x. Então vai ficar a antiderivada de x, né? Aqui, como se tivesse umzinho em cima, eu vou fazer direto, pessoal. A gente faz, a gente soma uma unidade em cima e divide por 1 mais 1, né? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar x² dividido por 2 mais c. Vou botar c1 aqui para a gente identificar que o c faz parte desse cálculo aqui, tá bom? Vamos fazer agora pelo 5. Eu não posso fazer derivada de constante. Sabe disso. Então, se eu tirar esse 5 aqui, vai ficar sem ninguém aqui. Então, eu vou criar uma fantasia aqui, vou criar uma coisa, que é o quê? Pessoal, 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. É verdade, Alexandre, 5 vezes 1 dá 5, é a mesma coisa, é igualzinho. E 5 vezes 1, e 5 também, né, é a mesma coisa que 5 vezes x⁰. Por quê? Porque x⁰ é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa. É verdade, Alexandre, isso aqui é a mesma coisa. Então, eu vou botar aqui que isso aqui é 5 vezes x⁰. Mas por que isso? Porque isso vai dar 5. Simples. Então, agora, para não deixar ninguém sozinho aqui, que eu ia tirar o 5 daqui, ia ficar sem nada aqui. Agora, eu já posso tirar o 5 daqui e deixar o x⁰. Para poupar cálculo, para poupar espaço, pessoal, vou jogar o 5 logo. 5. 5, integração de x⁰. Aqui, eu somo uma unidade aqui em cima, né? É assim que a gente aplica a integração. Aqui vai ficar 0 mais 1. Isso vai me restar o quê? Vai me restar x com 1 embaixo. Todo x tem 1, todo número tem 1 embaixo, né? Elevado a 1, todo número é elevado a 1. E é isso, pessoal. O 5 volta para cá multiplicando, multiplicando aqui. E mais c², né? O c² aqui, o índice 2, só para identificar que faz parte do 5. Simples, né? Vamos fazer agora com menos 4, né? Dividido por x². Eu subo esse x², né? Eu já vou subir aqui para economizar cálculo. O x² sobe multiplicando, sendo que vai ficar aqui menos 2, né, pessoal? Porque o seu expoente sobe negativo. A gente está ciente disso. Não posso fazer integração de constante. Tiro esse 4 daqui. Então, vazo com ele daqui, ó. Boto ele para fora. Show! Vou fazer a minha antiderivada agora em x elevado a menos 2. Então, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1. A gente sabe disso. Sempre soma uma unidade. Aqui embaixo vai ficar menos 2 mais 1, que eu repito, né? O que está lá em cima no expoente. Isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar x elevado a menos 1, né? Isso menos 1 embaixo. E o menos 4 vem para cá também. Ó, bonitinho. O menos 4 estava multiplicando, voltou para o lado de novo multiplicando, né? Isso mais c. Pessoal, antes de botar mais c aqui, eu quero fazer um outro cálculo aqui. Note uma coisa. Menos 4x, né? Elevado a menos 1. Vamos esquecer esse x elevado a menos 1. Esquece x elevado a menos 1. Não interessa se é elevado a menos 1 ou não para a gente agora. Menos 1 vezes quanto dá menos 4? Alexandre, menos 1 vezes 4 positivo. Troca o sinal do 4. Ele fica menos 4. Isso aqui, menos 4x elevado a menos 1, dividido por menos 1, é a mesma coisa que 4x elevado a menos 1. Então, aqui, ó, 4x elevado a menos 1. Note que esse x eu posso descer, né? Depois ainda. Então, vai ficar 4 dividido por x mais c. Então, isso aqui é o finalzinho da minha resposta, né? C3, né? Que é o índice 3. Então, pessoal, espero que tenha entendido. Esse aqui são cálculos normais que a gente sempre faz, né? De descer, de subir, né? Esse menos 1 vezes o número positivo dá número negativo, né? A gente sabe disso. Então, eu só reescrevi aqui sem um sinal de negativo, né? O x menos 1 eu passei para baixo para o meu expoente ficar positivo. E aqui, o c3, todo mundo, a gente bota normal, né? Então, pessoal, isso aqui é a minha resposta. Agora é só fazer a substituição, né? Então, isso aqui vai me resultar o quê? Vai me resultar exatamente, ó, lá em cima, x², né? Vou botar em amarelo aqui para a gente saber. Ó, x² dividido por 2, show, mais, né? Mais c1, não preciso botar o c1 agora, mais 5x, né? Mais 4, que o 4 mudou lá, mais 4, dividido por x, mais c. Então, pessoal, essa aqui é a minha resposta. Então, pessoal, x² dividido por 2, mais 5x, mais 4, dividido por x, mais c. Essa é a minha antiderivada dessa equaçãozinha aqui. Bom, então, aqui, note que, ah, Alexandre, pode tirar o mc? Pode, né? A gente vai dar uma trabalheira, vai dar uns cálculos meio malucos. Se os dois aqui fossem números, mas só que aqui é um x, né? Você poderia tirar o mc, ficaria legal, mas com esse x aqui não vai ficar legal, não. Então, esquece o mc aí, vai deixar dessa maneira, tá? Show de bola, tá certinho. Então, pessoal, chegamos ao fim, né? Nossa aula exercício aqui. A gente vai fazer mais de um exercício na nossa próxima aula. O exercício é um pouquinho diferente. A gente viu que esse exercício que a gente fez é bem parecido com o anterior, né, pessoal? Mas o negócio é praticar. Mas no nosso próximo exercício, a gente vai pegar um pouquinho de raiz quadrada. Então, a gente vai ver de novo aquele lance de tirar da raiz e botar na raiz quadrada, tá bom? Pessoal, muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esqueça também de se inscrever, tá? Se você não é um inscrito e ativa o sininho também pra você ficar por dentro das nossas videoaulas. Talvez essa videoaula pode ser importante. Talvez a gente pode publicar novas videoaulas que vão ser importantes. Não de cálculo 1, mas de outra matéria, de outro conteúdo também, tá bom? Então, não esquece, não. Custa nada. Se inscreva aí. E fique com a gente. Fique com a gente. Vamos lá pro nosso próximo exercíciozinho, que vai cair um pouquinho aí de raiz quadrada. Te vejo lá. Tchau, tchau.